Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo Nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando pra vocês Como pegar o novo token Emblema Intrépido e estar trocando Por algumas skins aqui no Free Fire Na nova troca de token que acabou de liberar Aqui pra gente, então se você gosta desse tipo De conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades Dicas de Free Fire e for novo por aqui Já se inscreve no canal, sonhos todos os dias Você não vai se arrepender, também deixa um like Que ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas, bora pro vídeo E, bom galera É o seguinte, tá aqui a nova troca de token Que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire Então é o token Emblema Intrépido Que você vai ter que estar coletando Pra estar trocando por alguns itens E o evento vai de hoje, dia 11 de novembro Até o dia 25 de novembro Então você tem alguns dias aí pra estar pegando Esse emblema aqui e tá trocando por algumas skins Então tem o pacote de palhaço noturno Tem o pacote palhaço perverso Tem aqui Dragão do mar, que é uma máscara Dragão do mar, a camisa Também tem aqui o dragão do mar, a calça E também o sapato do dragão do mar Também tem essa princesa do mar aqui A skin completa, também você pode estar coletando aqui Usando essa troca de token Também tem a raposa mágica Que é outra skin aqui que você pode estar coletando Com os tokens E também tem aqui Depois de horas a camisa aí com gravata Que é uma camisa bem legal, bem da hora Que muita gente tá hypando né Muita gente quer pegar essa camisa aqui Então agora você tem a oportunidade de estar pegando Também tem armas angelicais aqui né M60 vitória angelical E também a SKS vitória angelical Então são esses os itens aqui que você pode estar pegando Nessa nova troca de token Que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire E eu vou estar mostrando pra vocês agora Como você vai estar pegando Esse token emblema intrépido Pra estar trocando por essas skins E bom galera então basicamente pra você estar conseguindo pegar o token emblema intrépido Você tem que estar comprando essa caixa aqui né Caixa intrépida Então você tem que estar comprando essa caixa que custa 30 diamantes É a única maneira infelizmente de você estar conseguindo esses tokens Então é só gastando diamantes mesmo Não tem outra maneira E você pode estar Quando você comprar essa caixa aqui Você tem a oportunidade de estar pegando as skins direto né Então você pode comprar a caixa e pode estar pegando esses pacotes aqui Pode estar pegando essas outras skins Então você tem a chance de obter elas de forma direta Aqui Tem aqui a arma SKS aqui ó Bem legal né A skin aí angelical Também tem essa aqui M60 Então agora estou mostrando as skins pra vocês Também tem essa camisa aqui que eu gostei bastante né Então é uma camisa bem legal Então pra você estar pegando esse token aqui Você tem que estar abrindo a caixa E você tem a oportunidade de estar pegando aí Tem a chance de estar pegando as skins direto Ou se você não conseguir Você consegue esse token que você pode estar usando lá naquela troca de token Então você pode estar pegando 10 aqui 5, 2 e 1 token Então vou estar comprando uma caixa aqui Vamos ver o que a gente consegue ganhar Numa caixa Vamos ver Vamos abrir Tá aí Tá aí o token então Vou estar comprando outra caixa aqui Vamos ver se a gente está com sorte Só pra estar mostrando realmente pra vocês como que funciona Tá aqui outra caixa 10 tokens Então tá aí Você tem a oportunidade de estar coletando os tokens Ou então De estar pegando as skins direto Chegou a hora Solta o som E... Bom galera o vídeo foi esse então Só pra estar mostrando pra vocês como pegar Esse novo token que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire E também tá falando um pouquinho sobre a nova troca de token Que tá liberada aqui pra gente Então espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Chegou a hora Solta o som